Biscoitinhos? Uh, uh, uh! Tire o cavalinho da chuva. Nós chegamos primeiro. George precisaria de outro prato para manter os três irmãos ali. Oh, ótimo! Mas cadê o barco da polícia? Ei, eu tenho suco em casa que vai bem com esses biscoitinhos. Vamos comer na minha casa. George! Ah, é o mesmo suco. Está bem. Vamos ficar aqui para comer logo os biscoitinhos. Biscoitinhos? Uh, uh, uh! Ah! 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 George precisava dizer que ele não tinha mais suco. Meus parabéns, rapazes! Meus parabéns! George, conheço a minha irmã, Split Queen, estrela do atletismo. Ela ganhou três medalhas de ouro nas Olimpíadas. Ah, para com isso. Já faz muito tempo. Olha aqui. Três. Na verdade, os critérios eram quadrigênicos. Agora, George tinha quatro pessoas para gritar surpresa. Era muito melhor. Sabe que precisa de ajuda para colocar uma pista de corrida ao redor do lago? Isso são biscoitinhos? Uh, 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 uh! Mas antes mesmo que ele tentasse dividir os doze biscoitos em cinco pratos, outro Quinty apareceu. Flint, Clint, Winch, Sprint. Meus parabéns! Meus parabéns! George, conheço a minha irmã, Mint Quinty. Ela trabalha para o governo imprimindo dinheiro. Vou mostrar meu último trabalho. Soube que precisam de ajuda para saber os custos de um lago. Cinco? Ah, sim, isso mesmo. Somos todos nós. Nós somos Quintuplus. Você quer ajuda com os biscoitos e o suco, George? Não. Como um macaquinho podia manter cinco Quintas ali sem suco? Oh, não! George! Sou eu! Está tudo pronto. Você fez um ótimo trabalho. Oh! Não tem suco? Então vamos para a minha casa. É, vamos ter biscoitos e suco enquanto fazemos o projeto do seu lago. E o trem. Com um barco da polícia. E uma pista de corrida. E não vai ficar muito caro. Surpresa! Uhul! 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 Su! Olhe! Mais biscoitinhos! Uhul! Biscoitinhos! Uhul! 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 Uhul!